Este ano, quero paz no meu coração Desejar a Renato, o Metanoia, muito sucesso, entendeu? E que 2011 continue agarindo nossos parceiros, essa nova parceria também que a gente está iniciando. Então, eu desejar a todos um feliz 2011, né? E que a gente em 2011 realmente colhe a saúde, colhe a felicidade e também dinheiro, que é importante para a gente sobreviver. Este ano, quero paz no meu coração Eu quero primeiro parabenizar a todos os lojistas de material de construção da Bahia que fizeram o seu papel, que se dedicaram, que trabalharam, tiveram bons resultados. Parabenizar também as nossas indústrias parceiras, estão sempre junto conosco, são muito importantes. E quero tranquilizar a população baiana que o setor de material de construção está preocupado em atender cada vez melhor ao seu cliente. Desejo a toda a população baiana, em próximo 2011, com tudo de bom. Que nós possamos comemorar em 2011 muito mais do que estamos comemorando em 2010. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento para esse 2010 e esperar que 2011 seja igual ou melhor. O próximo ano que se inicia é 2011, é um ano limpa, né? E é um ano que está cheio de expectativas, o mercado está aquecido e a Tecnocuadro está aqui para atender a todos que necessitem de quadros e painéis elétricos. Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de paz, de música e de alegria. Desejo a todos vocês, tudo de bom que você desejar, tanto para o próximo, quanto para a sua família. Que esse ano novo chegue cheio de grandes realizações e que você possa, em 2011, entrar com o pé direito. Em nome não só da Associação Comercial da Bahia, mas do Fórum Empresarial da Bahia, que congrega 32 entidades empresariais, nós temos certeza que 2011 será um ano melhor do que 2010. Porque nós estamos numa rota progressiva, onde poderemos confraternizar no dia a dia e fazer com que a condição do povo brasileiro torne-se cada vez melhor. Desejo a toda a população baiana um feliz Natal, boas festas, que todo mundo viaje com segurança, as estradas estão melhorando, os ônibus são novos, podem contar com a gente para poder transportar, levar vocês e trazer com toda a segurança e que tenha um ano de 2011 tão bom quanto o de 2010.